Olá, estamos de volta com o estúdio Tribuna Line. O nosso assunto hoje é cooperativismo. Ao meu lado, o diretor executivo do sistema OCB Espírito Santo, Carlos André Santos de Oliveira. Todo mundo conhece como Carlão. Seja bem-vindo, Carlão. Uma alegria, uma honra estar aqui para esse bate-papo com vocês. Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre os números aqui no Espírito Santo. Primeiro, vamos começar falando sobre cooperativismo, né? O que é o cooperativismo? Que é um modelo de negócio que a gente sabe, mas em que as pessoas que fazem parte dessa cooperativa são os donos do próprio negócio. Tem muito cooperado? Tem, tem. O cooperativismo, da forma que nós conhecemos, ele iniciou no século XIX e nasceu na Europa. Ali ele nasceu, floresceu, foi crescendo e da Europa se espalhou para o mundo. Chegou no Brasil também no finalzinho do século XIX, mais precisamente em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, através dos padres católicos que trouxeram o cooperativismo da Europa para cá. Bem, e aqui no Brasil ele foi se desenvolvendo, muito especialmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, foi subindo de São Paulo, Minas Gerais e tal, e chegou no Espírito Santo. O cooperativismo iniciou com o cooperativismo de consumo, depois ficou muito forte no cooperativismo agro, e hoje em dia, no mundo inteiro, o cooperativismo está presente em diversos setores da economia. Muito especialmente no Espírito Santo, somos em 115 cooperativas, cerca de 700 mil cooperados, e essas 115 cooperativas geram cerca de 11.500 postos de trabalho formais de empregos elitistas. No Brasil, pelos números, um em cada 10 brasileiros é cooperado, e aí a gente tem mais de 4.600 cooperativas, 20 milhões e meio de cooperados, 520 mil empregos, e movimenta aí uma movimentação na economia de mais de 650 bilhões de reais. Exatamente, esses números são expressivos, o cooperativismo no Brasil inteiro, a cada ano, cresce de forma muito exponencial, igual acontece aqui no Estado do Espírito Santo. Nós estamos muito felizes com o nosso modelo societário, da forma que as cooperativas têm praticado a sua governança e sua gestão, sempre com muita transparência, com responsabilidade social, e esse cooperativismo que a OCB tem a alegria de representar, de assessorar e orientar aqui no Estado do Espírito Santo. Maravilha, você que está acompanhando aqui a nossa entrevista, deve estar se perguntando, como é que eu faço para ser cooperado? Posso ser cooperado de que forma? Ah, eu mexo com costura, eu tenho um negócio pequenininho, mas eu posso ser cooperado de que forma? Todo mundo pode fazer parte de uma cooperativa, né, Carlos? Dependendo da área e do estatuto da cooperativa, cada cooperativa tem sua atividade. Por exemplo, na Unimed, quem pode ser cooperado na Unimed são médicos? Sim, são médicos. Na Uniodonto são dentistas. Nas cooperativas agro são produtores rurais. Nas cooperativas de transporte são os motoristas profissionais, ou de van, ou de ônibus, ou de carros pequenos. Depende da área da atividade da cooperativa. Numa cooperativa financeira, qualquer pessoa física ou jurídica, nas cooperativas de livre admissão, qualquer pessoa física ou jurídica pode ir lá e se tornar cooperado, se tornar associado daquela cooperativa. A cooperativa financeira, que muita gente confunde falando que é um banco. Na verdade, não é um banco. Não, não é um banco. É uma cooperativa. Tem diferença aí. Muita diferença. Pois bem, falando sobre o desenvolvimento econômico das cooperativas, como é que você enxerga o nosso cenário hoje no Brasil? Ele tem uma projeção bacana do que a gente está vivendo hoje e o futuro é promissor? Tem. Tem uma... Nos últimos anos o cooperativismo cresceu de forma muito consistente em todos os indicadores. Por quê? Nós, através do sistema OCB, nós investimos pesadamente na melhoria, no aperfeiçoamento da governança e da gestão das cooperativas brasileiras. Não foi diferente aqui no Estado do Espírito Santo. Com ações inovadoras, modernas, estratégicas, as cooperativas cada vez têm se profissionalizado mais. Com isso, elas conseguem obter resultados mais exponenciais, resultados mais positivos. O cooperativismo no Brasil, no Espírito Santo, tem se destacado e a cada ano crescido acima da média. Por quê? Fruto da profissionalização, da governança e da gestão das cooperativas. Com isso, elas obtêm resultados mais satisfatórios. Não se pode falar em desenvolvimento econômico sem falar no bem-estar social. Sim. Estão atrelados. Como é que está o bem-estar social dos cooperados e essa visão, esse campo de visão das cooperativas? Veja bem. As cooperativas, para os seus cooperados, elas são uma oportunidade de geração de trabalho, renda, dignidade, cidadania. Para os seus empregados, empregos, salários, oportunidade, dignidade e cidadania. As cooperativas, vamos pegar um pequeno produtor rural. Ele sozinho, no universo, é um pequeno produtor rural. Se ele está fora da cooperativa. É muito difícil para ele produzir, ter acesso à tecnologia, à inovação, à assistência técnica, a insumos, adubos, fertilizantes, colher a sua produção, armazenar e comercializar. O que ele faz quando ele está em uma cooperativa? Ele, mas dezenas ou centenas ou milhares de produtores são donos de uma cooperativa, de um CNPJ, que pertence a esses cooperados. Através dessa cooperativa, desse CNPJ, desse nosso modelo societário, eles ganham em escala, em margem, em segurança. Então, sim, é muito melhor, é muito melhor para o pequeno produtor rural ele participar de uma cooperativa do que ele está fora do cooperativismo, porque traz para ele diversas oportunidades e mais segurança para ele produzir com mais qualidade. Um aliado da cooperativa ou do cooperativismo tem sido a tecnologia, não é, Carlão? Sim. Como é que você enxerga aí esse mundo conectado que a gente está e o cooperativismo? Lado a lado? Lado a lado, sem dúvida. A tecnologia e a inovação são ferramentas importantes para toda e qualquer empresa e não poderia ser diferente com as cooperativas. E as cooperativas têm investido muito em tecnologia e inovação para os seus cooperados e, obviamente, também para os seus clientes ou consumidores dos seus produtos e serviços. Os sete princípios do cooperativismo. Um deles aí é comunidade e quando se fala em comunidade se fala em ações, junto à comunidade. E tem o cooperar, o dia de cooperar, dia C, que apesar do nome dia C, geralmente a gente associa a uma data fixa. Só que no cooperativismo ele é diferente, é o ano inteiro. O ano inteiro, é. E aqui no Espírito Santo a gente está participando disso o ano inteiro? Sim, nós celebramos, nós escolhemos. O primeiro sábado do mês de julho internacionalmente é conhecido como o dia do cooperativismo no mundo inteiro. É o primeiro sábado do mês de julho. Então nós escolhemos esse primeiro sábado das cooperativas brasileiras e nós celebramos o dia C de cooperar com diversas ações no Brasil inteiro. Mas, o mais importante, essas ações de cidadania e responsabilidade social fazem parte do nosso DNA das cooperativas e elas praticam o ano inteiro com diversas ações, com diversas instituições do terceiro setor. Nossa responsabilidade social, esse interesse pela comunidade está muito importante, está intrínseco no nosso negócio, no nosso DNA. Qual é a dica que você dá para quem ainda não é cooperado e tem todo o potencial para ser cooperado? Quem que ele deve procurar? Por onde ele começa? Vamos lá, eu vou dar duas dicas. Opa, duas então. Eu pedi uma, já ganhamos duas. Você que é um cidadão comum, jovem ou aposentado, homem ou mulher, consuma produtos e serviços de cooperativas capixabas, principalmente. Dê preferência àqueles produtos que têm o selo Somoscope. Dê preferência aos produtos e serviços das cooperativas capixabas, porque com isso você vai estar prestigiando o nosso modelo de negócio, onde por trás de uma cooperativa tem milhares de pequenos cooperados. Então, primeira dica. Segunda dica. Você que é produtor rural, pequeno, médio, grande, produtor rural, procure uma cooperativa da sua região ou procure o OCB, que nós vamos indicar para você se tornar associado de uma cooperativa. Você que está num banco privado ou numa fintech ou num banco estatal, venha conhecer o nosso modelo de negócio no cooperativismo financeiro, procure uma agência de uma cooperativa financeira, se torne cooperado, venha nos testar, tenho certeza que não se arrependerá, ao contrário, ficará apaixonado e será mais um associado do cooperativismo. Esse é o Carlos André Santos Oliveira, o Carlão, como é conhecido por todo mundo aqui no Espírito Santo, na área do cooperativismo, fora do Estado também, porque participa como diretor executivo do sistema OCB Espírito Santo nos encontros nacionais que acontecem em nosso país. Carlão, muito obrigado pela sua presença aqui e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade e convido você, Emerson, e todos os colaboradores da Rede Tribuna, se vocês não são associados ainda de uma cooperativa financeira, por favor, procurem uma cooperativa financeira, se associem, tenho certeza que vocês ficarão muito satisfeitos com os serviços, o atendimento das nossas cooperativas financeiras e as condições especiais com que nós fazemos os negócios com os cooperados. Esse é o mundo do cooperativismo. Você que estava acompanhando conosco, a gente volta em breve com mais uma entrevista aqui no Estúdio Tribuna Online. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto